E voltar a dar um espaço lúdico às crianças, porque em tão poucas dezenas de anos, e em muitas das cidades, deixou-se de se poder brincar na rua, ou porque as ruas foram ocupadas pelos automóveis, ou pelo perigo e o risco, a falta de segurança. E é importante que as crianças esfolem os joelhos, é importante que as crianças arrisquem em ambientes, enfim, de algum controle, não é de um risco desmesurado ou desnecessário, mas é importante que tenham contato, não só com essas bactérias, mas tenham contato com essas experiências e com essas vivências. E o mundo digital ocorre o risco, e já começa a haver muitas crianças com déficit de atenção, e com outros problemas crónicos, falou há bocadinho, os estudos confiram cada vez mais a necessidade da inflamação imediata, do imediatismo, a menor tolerância, a muito maior impaciência, que os jovens denotam, a não leitura, que se traduz depois, quem não lê também não escreve, quem não lê não escreve bem, e, portanto, há com que uma simplificação e, ao mesmo tempo, preguiça, e acho que o nosso cérebro aprende a ser preguiçoso com muita facilidade, por otimização, por economia. O nosso cérebro só pesa 2 a 3%, o nosso peso corporal, mas consome cerca de um terço de energia, e a maior parte das coisas que comemos e vivemos é para alimentar o cérebro, que também tem muita água, e aquelas sinapses, aquelas, quer químicas, quer elétricas, todas aquelas interações, o cérebro aprende, e mesmo, me parece que um cérebro em pessoas que estejam em coma continua a aprender, portanto, o cérebro é fascinante, e o cérebro é preguiçoso, e, portanto, se puder, se o cérebro puder acomodar-se, e este mundo do imediatismo, do repentismo, do toque e foge, da informação supérflua, eu vejo, por exemplo, e há pedinho acabei por não responder inteiramente a uma questão, mas veja, por exemplo, os youtubers e outros fenómenos mais recentes, há youtubers com mais de um milhão de seguidores, que meios convencionais não chegam nem de perto nem de longe, e se formos ver a mensagem aqui, há de tudo seguramente, mas em muitos desses casos é de tal maneira espúria, é de tal maneira inconsequente, é de tal maneira superficial, que é assustador, do ponto de vista cultural, porque aparece alguém a dizer umas baboseiras, e tem umas centenas de milhares ou milhões, consoante também os mercados a que assistiram, de likes, e então há aqui uma alteração profunda em que posso ser as redes sociais, e eu estou mais até por motivos, diria, comerciais, dos projetos em que estou envolvido, do que propriamente por motivos pessoais, mas, e cada um põe o que quiser, mas, nas redes sociais, é um fenómeno curiosíssimo, porque se recuarmos umas dezenas de anos, as pessoas, havia, por exemplo, no caso da adolescência e tudo mais, as pessoas, não eram só as raparigas, mas na nossa sociedade era muito mais, talvez feminino, masculino, tinham o seu diário, e o diário estava fechado e escondido a sete chaves, porque era lá que estavam os segredos e as confidências, e se alguém violasse, fosse até familiar, mãe, pai, irmão, violasse um diário, era uma situação, de facto, um crime de lesa pátria, e era um atentado à privacidade indiscutível. Ora bem, então, na altura, o acesso ao diário era pessoal intransmissível, ou a pessoa partilhava só com quem entendesse, num círculo muito próximo. Ora bem, hoje em dia, o diário nas redes sociais, as pessoas ficam evolucidas, é se não for lido, se não tiver likes, e, portanto, há aqui uma inversão completa, em tão curto espaço de tempo, de um diário confidencial, para um diário público, em que o sucesso ou o insucesso do diário, neste caso, é de não, se não for lido, se não forem colocados likes, e, portanto, isto não deixa de ser uma progressão do sistema, e a preocupação, e voltando aos jogos, então, jogos naturais, brincadeira na natureza, ritmos da natureza, acho que desenvolve muito mais empatia do que um jogo de guerra ou não guerra, de um videogame, que é sabido, e alguns ouço falar que nem os conheço, os nomes de uns jogos que têm provocado, depois, violência, automutilações, suicídios, e outras aberrações, não é? Sei também, por exemplo, num mundo como o Japão, e ainda recentemente me chamaram a atenção para um documentário que eu ainda não vi, e vou ver, tomei nota alguns desse documentário, em que havia uma quantidade de aberrações na sociedade digital, em que as pessoas que auto-satisfaziam, auto-satisfaziam com bonecos artificiais, e que, portanto, há aqui um risco e um perigo de, em tão curto espaço de tempo, tudo deste chip, eu acho que nós podemos fazer reset, ou control-out-delete, e não voltamos às costas da natureza, desenvolvemos as smart cities, desenvolvemos o mundo digital, sem voltar às costas da natureza, humanizar as cidades, humanizar e dar biodiversidade às cidades, e dar espaços verdes, e dar ambientes para que o cidadão possa viver e cumprir com os seus objetivos de vida, e com os seus propósitos de vida, e não eu, não entretanto, como repito, eu saí da cidade, e prefiro ir à cidade pontualmente, muitas coisas boas e muitos estímulos que encontro na cidade, que me agradem, que me satisfazem, mas ir num pé e voltar noutro.